O dia mais aguardado pelos fiéis da Igreja do Reino de Deus em Angola. 14 de abril de 2024 ficará marcada na história da Igreja, onde foi notória a alegria do povo que vinham de diferentes pontos de Luanda para participar do grande culto de reabertura da Igreja. Nós viemos do Grafanil, bairro. A reunião da Concentração de Fé e Milagres na Catedral do Macolusso começou com a consagração da água, onde muitas pessoas foram curadas. Tinha uma inflamação no seio direito já há uma semana. Quando eu cheguei aqui estava mesmo doendo muito, mas graças a Deus, depois da oração, estou a apertar, já não sinto mais nenhuma dor. Está livre, bem forte para ele. Quinta-feira estava com muita dor de vista e estava sentindo que tinha muita areia, não estava conseguindo abrir minha vista. Depois da oração, graças a Deus, já não estou a sentir mais nada. Está livre, bem forte pessoal. Sinto muita dor do braço, já há um mês para cá. Não podia levantar o braço. Levanta aí mãe, levanta. Sendo a família a base da sociedade, o Bispo Alberto II e sua esposa deixaram um conselho para os pais e filhos. Em seguida, foi realizada uma oração a favor da família. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, cada homem, cada mulher. E também te pedimos pelos filhos, meu Pai. Os filhos que estão aqui com os pais, abraçados, meu Pai. Se há briga, se há desentendimento, que essas brigas caiam por terra. Que haja harmonia nesse lar, que haja harmonia nessa casa. Meu Deus, abençoa essa casa, abençoa essa família. Nos determinamos, meu Pai, a transformação desse lar e desta casa. Para a Tua honra e para a Tua glória. O perdão que cura foi o tema abordado na concentração de fé e milagres. O perdão que cura. Tem o perdão que cura. E você tem que saber que perdão é esse. Você tem que perdoar o teu próximo. Perdoar os que... Essa oração que Jesus nos ensinou. Perdoar os que nos ofendem. E Ele disse, se perdoardes as ofensas dos outros, o Pai Celestial também vos quer. Vos perdoará. Como é que Deus vai te perdoar se você não quer perdoar os outros? Mas, meu, você não sabe o que Ele me fez. Não importa. O teu trabalho é perdoar. Depois de entenderem a importância do perdão que cura, os presentes buscaram a Deus. Você está perdoado. Você entendeu a palavra. Você ouviu o que Deus Ele quer. E agora que você aceitou o convite de se limpar, de se lavar, então receba o perdão. Receba o Espírito de Deus. Receba a paz. Isso. Pode receber a paz. Este foi também o domingo do dia Dê, onde os fiéis foram convidados a fazer parte da mesa do rei. Dê, onde os fiéis foram convidados a fazer parte da mesa do rei, onde os fiéis foram convidados a fazer parte da mesa do rei. Assim foi o culto de reabertura dos templos da Irda. Não dá para esquecer a palavra de Jesus. Não dá para esquecer. A palavra de Jesus. Não dá para esquecer. Não, não, não. Se não vou cair. Indakauê, 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 Indakauê. Igreja do Reino de Deus A transformar vidas em Europa